Com um tira a programação da Boate Dubs, dia trinta de abril, quarta, a animação fica por conta da dupla João Lucas e Alexandre. Dia primeiro de maio, quinta, Denis Lima e mais, dia dois de maio, sexta, com Marcos, Paulo e Candé. E pra encerrar, mês de maio, sábado, eles, Edson e Vinícius. Acesse nosso site, dubbiscoclube.com.br